Olá galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer também, se você for novo aqui. Se inscreva-se aí galera no nosso canal e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo e você não perder as notificações. Então galera, vamos conferir a programação de lives para esta terça-feira, terça-feira dia 28 de setembro. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives para esta terça-feira. Que rola aqui no Youtube e também nas outras plataformas. Você vai curtir uma super live galera, WS. Wesley Safadão no Rede Vida e Vale TV. Uma super live WS galera, você não pode perder. O horário não foi formado, em breve divulgamos aqui nos comentários. E a partir das 15 horas rola super live podcast. O Ruivinha de Marte galera, uma super live também no Youtube às 15 horas. E ainda, você não pode perder também 12 anos making of. Uma super live com várias participações galera. Entre eles, Dan Venturi também. Você vai curtir Kevin Jones. Kevin Jones e ainda Joyce Tanai também. Ana Catarina e muito mais a partir das 19 horas no Youtube. 12 anos making of. E ainda, rola também no Youtube a super live do Sesc. Viva Helena a partir das 19 horas. E também galera, você não pode perder no Multishow. Último episódio hoje. Último episódio com a Ivete Sangalo. A partir das 20 horas galera, com as participações de Cláudia Leite e também Juliette, Maju. E ainda, você vai curtir galera, Alexandre Pires e muito mais. Hoje no Multishow, último episódio com a Ivete Sangalo às 20 horas. E ainda, você não pode perder também a super live da Texto do Modão com Beluco. Live de aniversário galera do Beluco a partir das 21 horas no Youtube. Não esqueça que o link das lives vai ficar aqui na descrição para você acessar as super lives de hoje. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista. Que é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. E hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021.